Abertura 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 Ai ai, que dia bonito Que gostoso, olha só Opa, cabe a Troia Troia Olá Oi minha saci pererê Que que foi? Que que você tem pra contar? Hein? Opa Opa, quem tá lá? Quantas ferramentas Vocês vão colocar no quarto degrau? Deixa eu ver Tá marcando direitinho O tio fez a porta com a madeira Daquele antigo galinheiro que sobrou Que nós trouxemos pra cá Usou a grade antes Saruê Então é uma grade muito resistente Olha lá, já tá tudo marcadinho Agora o tio vai furar A parte de baixo Vamos lá Atenção Olha lá Olha Olha lá Olha lá Tchau 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 Olha lá, já vai colocar uma bucha Para o que serve a bucha? Para o que se coloca? Fica melhor na parede Quando você bota o parafuso, ela abre lá para dentro Ah, entendi Último buraco Agora ele está apertando os parafusos Aqui os parafusos Ele vai na furadeira Porque aí, ó A furadeira foi melhor A parafusadeira, desculpa Ah, é, outra, né? Vamos lá Parafusar Ops Faia técnica Eita, faia de novo Aí, ó Como o parafuso é legal Uh, yes Então é isso aí Deixa eu ver se abre e fecha Uau Aí, ó Perfeito Não dá para forçar muito e não solta Ó Tio fez perfeitinho Na medida Direitinho Não é à toa Ah, vai ter uma trava É óbvio Porque não adianta Aí, vai ter uma trava Que o tio vai colocar Para a gente conseguir fechar a portinha Sem que a Troia Consiga abrir Né, Fábio? Yes Então Escrevam aqui embaixo Que cor vai ser o portão da Troia Quem descobre Vamos lá Troia, dá um beijo aqui Eba Vou poder ficar solta ainda hoje Dá tchau, galerinha Tchau 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 Tchau